A Mayra Card está vivendo um relacionamento com o Tiago Negro e rolou uma polêmica muito grande porque ela está sendo acusada de ser uma mulher tóxica. Bom pessoal, tudo aconteceu após uma postagem da própria Mayra Card. Ela disse que decidiu trocar senhas com o seu namorado Tiago Negro, com quem ela quer se casar muito em breve. E aí nessa de trocar senhas, ela acabou descobrindo uma série de mensagens que o Tiago recebia, mensagens de algumas mulheres. E vamos frisar aqui que qualquer homem famoso hoje recebe mensagens de mulheres, como também qualquer mulher famosa recebe mensagens de homens. A própria Mayra deve receber também. Portanto, é claro que não é culpa do Tiago Negro isso daqui. Mas tinha uma moça ali que demonstrava certo interesse pelo Tiago Negro. Ela mandava assim, um prato de comida. Aí ela responde, parece ser gostoso igual você, kkk. Adoro seus vídeos. Depois ela diz, moço bonito, uma carinha babando e um fantasma. Ela envia um vídeo que não sabemos o que é. Ela manda foguinho e uma carinha de suada, ao mesmo tempo acabada, barra nervosa. E envia outro vídeo. Escreve Tiago, coraçãozinho, foguinho e envia outro vídeo. Aí a Mayra Card tirou o print disso daí, postou nos stories dela e respondeu a moça. Olha só. Eu e o Deuso resolvemos trocar senhas da vida. Dentre elas, a do Instagram para dar aquele check. Que mantém todo mundo bem cuidado. Dá uma olhada nas pérolas que ele tem recebido. O que dizer para essa moça comportada? Me ajudem por favor que fiquei sem palavras. E aí ela diz aqui, alguém aí para apagar o fogo da Tananã? E ela marca a menina, porque eu não vou aqui citar nomes. No final ela escreve, mocinhas, tô de olho. Hashtag fica a dica para não passar vergonha. Para quem não sabe, a Mayra Card já foi muito traída pelo Arthur Aguiar no seu relacionamento anterior. Tiveram aí notícias de que ele tinha mais de 17 amantes e tudo mais. Mas a gente sabe, conforme ele mesmo já falou em uma música, eu não sei nem quantas vezes eu te traí. Ou seja, o Arthur Aguiar perdeu as contas de quantas vezes traiu a Mayra Card. E portanto, ela tem essa desconfiança. E ela diz que trocar as senhas ali das redes sociais é uma forma de manter o relacionamento saudável. Mas não contente somente de trocar as senhas, ela ainda publicou uma print de conversa. É claro que foi uma enxurrada de críticas em cima da Mayra Card. E aí, portanto, ela teve que se pronunciar e se defender a respeito dessa situação. Quem está criticando, me responda. Você gostaria de ver um namorado, barra noivo, barra marido, recebendo fotos e vídeos não solicitados de uma mulher? Por que eu não gosto? Também não gosto quando o homem me manda esse tipo de conteúdo, porque é invasivo e constrangedor. Se fosse um homem, com certeza iríamos parar na delegacia, denunciá-lo, né? Errada sou eu ou a pessoa que está mandando esses conteúdos. Então, antes de mandar qualquer coisa para alguém, seja a pessoa comprometida ou não, melhor saber se ela te deu permissão para isso. Se ela quer ou não, pois da mesma maneira que nós mulheres nos sentimos invadidas, eles também podem se sentir assim. Observação, compartilhar as senhas foi uma decisão nossa, mas não fui eu que achei o direct dela. Foi ele que me mostrou porque não gostou. Então, é que ela se defende, né? Que ela teria invadido ali as conversas para ver o que a menina teria mandado. Ela diz que foi o próprio Tiago que mostrou. Essa parte eu acho que é mentira, porque se eles trocaram senhas e logo em seguida ela descobriu as mensagens, obviamente foi ela que foi lá olhar. Mas para não ficar tão assim na internet e tudo mais, a galera criticando ela disse isso. É claro que a garota que mandou as mensagens aí está erradíssima. A garota enviou mensagens para um homem comprometido, né? É claro que na minha opinião, a Mayra não deveria se expor assim, porque só ignorava. Mas ela quis expor, tá? No direito dela aí, tá tudo certo. Enfim, se o Tiago não se importa com esse tipo de situação, quem somos nós, né? Só valendo frisar que muitas pessoas acusam a Mayra de traição também. Acusam ela de ter ficado com o Tiago enquanto ele ainda era comprometido. Porque ela iniciou um projeto com ele para ele emagrecer e deu super certo porque ele emagreceu de verdade. Mas nesse projeto ali, eles se conheceram e tudo mais. E aí o Tiago acabou no meio ali da situação, terminando com sua esposa, noiva no caso, que já tinha ali, acho que mais de 10 anos morando junto. E aí quase um mês depois, ele já anuncia o relacionamento com a Mayra Cardi. Por este período de diferença ser muito curto, a galera acusa a Mayra de traição. Então é claro que muitas das críticas estão relacionadas a essa acusação contra ela. Vão me dizendo aí o que vocês acham a respeito, eu quero muito saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até uma próxima e tchau!